Bem me quer, mal me quer. Rosinha, Rosinha, Rosinha! Quer namorar com eu? Tu quer namorar com eu? Bora namorar com eu, Rosinha. Não sei, Cordeiro. Bora namorar? Bora namorar com eu? Tá bom. Tá bom. Eu vou ter que falar a verdade, por favor, vê se não chora. Eu tava solteiro, ninguém me queria, agora tô namorando. É o insumido todo dia, eu tava solteiro, ninguém me queria, agora tô namorando. É o insumido todo dia, é o insumido todo dia, é o insumido todo dia. Não falta balada, caixa, se rapariga é o insumido todo dia, é o insumido todo dia. Mas eu não vou trocar uma vida por putaria. Te enganei! Chora não, bebê! Mordeiro! Na vida eu queria um amor, pedi, pedi, você chegou. A minha horta era um deserto, ninguém me queria, sai pra lá, cachorro, vem. Agora que te encontrei, tá chovendo na minha horta. Eu vou ter que falar a verdade, por favor, vê se não chora. Eu tava solteiro, ninguém me queria, agora tô namorando. É o insumido todo dia, é o insumido todo dia, é o insumido todo dia. Não falta balada, caixa, se rapariga é o insumido todo dia, é o insumido todo dia. Mas eu não vou trocar uma vida por putaria. É o insumido todo dia, é o insumido todo dia. Não falta balada, caixa, se rapariga é o insumido todo dia, é o insumido todo dia. Mas eu não vou trocar uma vida por putaria. Se preocupa não amor, eu prefiro você. Estourou! Continua.